Ted Lasso, terceira temporada. Série original da Apple TV Plus, já finalizou todos os episódios há um tempo, mas demorei um pouquinho pra assistir, prologuei um pouco mais, pensei, ficou muito na minha mente de poder falar sobre essa última temporada, e cá estou. Ted Lasso finalizou, vai deixar saudades, uma das melhores séries pra mim. Sei que não é uma série pra todo mundo, mas quero comentar, pois foi muito importante pra mim. Pra quem não conhece, Ted Lasso conta a história de Ted Lasso, que acabou sendo contratado pela Rebeca, dona de um time de futebol, inclusive, só pra dar uns parênteses, Rebeca adquiriu esse time de futebol, o Raymond, devido ao divórcio do seu marido, o seu marido comprou esse time de futebol, ele ama esse time de futebol, e no divórcio, a Rebeca acabou ficando com o time de futebol, e o marido dela acabou se namorando, casando com uma mulher mais nova do que ela, e pra vingar, pra vingar, ela fazer mal ao seu marido, fazer ele sofrer, nada melhor do que afundar aquele time de futebol, que já não tá tão bom assim. E assim, ela acaba contratando Ted Lasso, o técnico de um time de futebol americano, e pra surpresa da Rebeca, de Ted Lasso, de todo mundo, quando achava que tudo ia pro água abaixo, simplesmente Ted Lasso, que foi fazendo a diferença nesse time de futebol, e o Richmond acabaram vencendo diversos jogos, e crescendo, e trazendo a relevância para si. É uma série especial, é uma série que, pra mim, me lembra muito, vocês se recordam do filme do Paddington? É aquele personagem em que ele chega e consegue mudar todos ao seu redor? É basicamente o que a gente assiste em Ted Lasso, ele vem, ele deixa sua terra natal, deixa Estados Unidos, deixa América, deixa Kansas, e recebe essa proposta para seu time de futebol, ele, inclusive, deixa o seu filho, deixa ali a sua ex-esposa, que agora está buscando um novo relacionamento, ele fica longe do seu filho, o que é um bem tão precioso pra ele, pra ir pra Inglaterra, ser dono, ser o treinador de um time de futebol no qual ele não conhece, mas que foi contratado, e acaba fazendo a diferença, por mais que ele, por mais que ele não entenda esse jogo, e por mais que ele tenha que ficar longe do seu filho, ele começa a mudar as pessoas ao seu redor, dando atenção para as pessoas, olhando as pessoas nos olhos, tentando fazer as outras pessoas se sentirem bem, pois assim ele fica bem, ele gosta de fazer as pessoas felizes, e assim nós temos uma série encantadora, uma série que consegue falar sobre coisas sérias, coisas pesadas, bem delicadas, mas também fala de coisas bestinhas, piadas, bestas, até mesmo bobocas, eu entendo que Ted Lasso pode decepcionar algumas pessoas, alguns falam que são incríveis, maravilhosas, eu amo essa série, outros podem achar bobinho, chato, sem graça, é humor britânico, não é pra todo mundo, é bem sofisticado, e também não é uma série para dar muitas gargalhadas, você fica alegre, talvez dá um sorriso, e é assim que funciona esse humor inteligente, pelo menos que eu chamo, o humor inglês, e os criadores dessa série, Jesus to Date, Brett Goldenstein, conseguem entregar um bom conteúdo em todas as três temporadas, óbvio que tem um certo desnível com as outras temporadas, tem alguns facilitadores, podemos sim dizer que tem alguns facilitadores, principalmente nessa última temporada, eu cheguei a avistar na segunda, mas tem nessa terceira temporada também, alguns facilitadores, algumas resoluções bem simplistas, que poderiam ter sido mais desenvolvidas, mais trabalhadas, mas enfim, nós temos uma série com um conteúdo bom, agradável, com um final bom, poderia ter sido bem mais desenvolvido, mas pelo menos finalizou bem, finalizou em cima, agradável, e é isso. É uma série que consegue tratar de assuntos universais, falando sobre seres humanos, sobre a vida, isso independe da localidade, independe do país, mas também consegue falar sobre preconceitos, falar sobre diversidade, falar sobre inclusão, e também falar sobre diversas nacionalidades, o que há mais de diversificado do que um time de futebol, onde você tem um time em um certo país, mas você tem diversos jogadores de diversas nacionalidades, pega o Real Madrid, que é, fica na Espanha, então tem jogadores da França, da própria Espanha, da Inglaterra, da Alemanha, do Brasil, é muito misto, muito diversificado, e é basicamente um pouco de... não há nada mais próximo de falar sobre todas essas diferenças, todos esses choques culturais, do que então um time de futebol. Da mesma forma, o time inglês, tendo um técnico americano do Kansas, e ainda mais de um time de futebol americano. Mas, enfim, apenas um dos elementos bem interessantes dentro dessa série, que marcam, deixam a sua identidade. Além das tramas que acabam sendo bem importantes, os personagens acabaram sendo bem importantes, que, para mim, se você quer fazer um conteúdo que tenha importância, constrói os personagens. se os personagens forem bem desenvolvidos, se os personagens começarem de um jeito, e se desenvolverem, e se eles conquistarem, e se o público conseguir ter empatia pelos personagens, eles vão gostar da série. Então, eu acho que é assim, o personagem precisa ser importante, precisa estar em destaque, pois assim a série vai ter o destaque. E assim nós temos para todo esse time de futebol, para toda essa liga de personagens que nós temos em Ted Lasso. Seja o próprio Ted Lasso, seja o Roy Kent, que é um ex-jogador de futebol, e que agora virou um dos treinadores, um dos técnicos, até mesmo o Nathan, que é um personagem bem interessante, e eu acho que é aquele personagem que eu citei, que poderia ter investido um pouco mais na história, e na resolução de certo conflito, pois na segunda temporada nós vemos o Nate, indo para o time rival, indo para o Ash Hunt, o time rival, ele que brigou com o Ted Lasso, ele que era um ajudante geral, que seja dessa forma, cuidando das chuteiras, cuidando das necessidades de água, de toalhas dos jogadores de futebol, um personagem que ninguém dava tanta relevância, nem dava tanta importância, mas que estava ali, que entendia de futebol, e que na primeira oportunidade, na primeira racha, no primeiro conflito que teve com o Ted Lasso, acabou indo para o time rival, para o Ash Hunt, para ser um treinador de futebol, e toda a rincha que foi construída entre os dois, no afastamento dos dois, que precisava apenas de uma conversa, de um diálogo, eu creio que precisava de um pouco mais de desenvolvimento, um pouco mais de tempo de aprimorar essa resolução, afinal de contas, os dois tiveram ali seus conflitos, por mais que a resolução fosse simples, apenas chegando ao diálogo, não vejo que foi tão bem desenvolvido como poderia ser, basicamente o impasse de retornar para o Richmond, foi primeiro do que a própria resolução, a própria conclusão desse conflito, que eu acho que poderia ter sido o inverso, chegado, conversado, ter resolvido, aí sim, Nathan ter voltado para o Richmond, mas pelo menos eles concluíram, não foi do que eu esperava, mas pelo menos concluíram esse arco dramático, que é muito importante e relevante para dentro dessa história, aproveitando do Nathan, outra coisa que eu posso falar que eu não gostei, uma das poucas coisas que eu não gostei, foi o laço amoroso dele com a moça do restaurante, não senti empatia pela atriz, não senti uma aproximação dos dois, não senti uma certa carisma dela, uma vontade dos dois serem um casal, não sei se é atriz ou roteiro, eu acho que é atriz, no roteiro eles dão uma certa oportunidade para os dois se aproximarem, para ter um certo vínculo, ele que fica ali, olha ela pela janela, e ela fica com aquele olhar meio desconfiado, meio estranho para ele, mas enfim, é uma das poucas coisas que me incomodou nessa terceira temporada, é justamente ele tendo que esse arco, vínculo amoroso com essa personagem, que eu acho que não combina, e que não foi, e também aproveitando do Nathan, que de um coadjuvante foi muito bem utilizado, acho que outra questão que foi já interessante, é a forma como eles buscaram tratar sobre traição, Nathan estava com o Jack namorando com a moça do restaurante, e ele acaba recebendo uma proposta de ir com o seu chefe, poder ter um jantar ali com o chefe dele, ele cancela o jantar que tinha com a sua namorada, e foi até o chefe, mas ele percebeu que era enrascada, que os dois ficariam ali, que os dois ficariam com mulheres, ficariam em um bar junto com outras mulheres, ou seja, traição, que aí suspeitando ele simplesmente foi e voltou para casa, voltou para o lado de quem ele ama, que batalhou bastante para ter, ou seja, não buscou usar aquele clichê, mas mostrando que as pessoas não são completamente iguais, elas têm sim pessoas boas, tem sim pessoas que acabam investindo ali no laço amoroso, não acabam simplesmente caindo em qualquer lado ali, de traição, foi algo bacana, foi algo interessante, que aí ele pede demissão do Ash Han, consegue resolver com o seu pai, com a sua família, e assim volta para o Ishmael, foi um personagem que teve uma participação grande, teve uma certa relevância, como diversos outros personagens dentro dessa série, como eu posso citar o Sam Obisânia, que teve toda essa questão da Copa do Mundo, que ele não foi para a Copa, devido a... devido a... ao certo dono de uma empresa lá, eu esqueci o nome da empresa, mas que investiu, pagou para que ele não fosse jogar, representando o país de origem dele, e assim ele ficou chateado, ficou triste, mas deu importância ali para o seu time de futebol, o próprio Roy Kent, a relação dele ali com a personagem da June Campbell, que é a... que é a Killy, são muitos nomes, o próprio Jamie Tart, é muito interessante a relação do dele e com o Roy Kent, que durante toda a série os dois brigavam, depois teve lá para a segunda, a terceira tem a questão de se tornar um técnico, de fazer treinos, e acabam se tornando amigos, mas tem a questão deles gostarem da mesma mulher, e simplesmente os dois vão, chegam nela e falam, você tem que decidir com quem você quer ficar, a escolha é sua, e ela simplesmente dá um canabuna nos dois, foi divertido, foi diferente, foi engraçado, a própria Killy, que aí ela tenha, ela precisa ali escolher entre o amor ou o lado profissional, e conseguiu obter os dois por um certo tempo, mas conseguiu obter esses dois lados, algo que ela sofreu bastante, ela teve até mesmo a própria exposição de fotos particulares, de fotos íntimas dela, inclusive tem um outro jogador, que eu não tenho aqui a relação do nome dele, que é, que tem toda a questão de futebol, homens, tem toda a questão da masculinidade, e por ele ser gay, esconder esse segredo de todas as pessoas, inclusive do seu amigo, então a dificuldade de contar para diversas pessoas, como isso é complicado, como isso é difícil, como afetou essa amizade, mas que ele conseguiu contar, e ver que isso é normal, e que não interfere em nada, e que o problema está na cabeça das outras pessoas, e não nele revelar em quem ele é, do gosto dele, porque não muda nada, o que poderia ter de problema, e assediar os outros homens, de forma alguma, ele é profissional a todo respeito, e mais um outro elemento bem interessante dentro da série, até mesmo da própria Rebeca, os divórcios, ela teve um laço com o Sam, e ela tinha o sonho de ter filhos, e de ter um romance, poder sair, discutir com outro cara, ou ficar ali com o seu antigo, com o seu antigo, com o seu ex-esposo, foi uma personagem que encantou bastante a gente, a Hannah Waggington, eu acho que é assim, eu não vou mais tentar falar o nome dela, que encantou a gente, ela chegou a ganhar algum prêmio, não sei se foi o Globo de Ouro, ou foi o prêmio dos críticos, mas espero que ela possa também ganhar de novo, é uma personagem importante para nós, personagem que nos encantou demais, tem diversos outros personagens, eu gostaria de mencionar, que eu gostaria de citar, e que foram, que marcaram pela diversidade, pelas suas narrativas individuais, pelo relacionamento que é criado, dentro desse time de futebol, cada um com uma particularidade, cada um com uma personalidade, mas que são importantes, foram importantes em um certo período, em um certo momento, dentro dessa série, que vai a fundo, que vai, da brincadeira, faz a brincadeira mais, com o tom, mais, com o respeito, acho que essa é a palavra, fazer brincadeira, mas, contar uma piada, mas mantendo o respeito, mantendo ali, uma certa importância, trazer o diálogo, trazer a discussão, e mostrar ali, as diversas facetas, de algo, e como isso pode alterar, enfim, é algo que me chama bastante atenção, óbvio, já é formente, não é amor para todo mundo, infelizmente, não é todo mundo que vai gostar, de Ted Lasso, mas, eu recomendo, vão e assistam, uma das séries encantadoras, da EpoTV+, uma das primeiras, uma das primeiras, que ouvi falar da EpoTV+, e é isso pessoal, vou ficando por aqui, não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal, e até a próxima, tchau. Tchau.